Ai cara, ai, que, ai, que agora, o que que eu posso fazer, ele tá dormindo já faz dois dias, em uma noite, meu Deus, ai, que que eu vou fazer, e se ele não acordar, ah, se ele não acordar mais, vai ser bom pra mim, por causa que eu não queria que ele acordasse, ai, é pra eu ter matado ele, mas eu não sei porquê, ele virou vampiro, Ai, e, e tipo, já, já dá pra ver que ele tá começando a virar vampiro de verdade, até porque é estranho, por causa que ele dorme com a, com os olhos abertos, mas os olhos dele, dele, estão verdes, ainda, ainda, nem, nem estou começando a ficar vermelho, ai, credo, ele se mexe quando dorme, tá bom, a pele dele, já tá uma pele pálida, igual a de um vampiro, igual a minha, já tá praticamente no mesmo tom, e agora? Ai, tô preocupado, e se eu vou, eu vou ter que abrigar um, um vampiro na minha casa, na minha linda casa, hã, que, hã, ai, pode vir, eu sei que você tá aqui, eu já pode aparecer, anda, Sabia que você tava aqui, hã, eu senti sua presença, hã, você sentiu minha falta, hã, eu senti sua falta? Eu não, hã, você não sentiu minha falta? Não, mas, mas, quanto tempo, né, Speed? Sim, já faz mais de 100 anos que nós nos, não nos vemos, ainda bem, ufa. Então, mas, eu meio que, vi você batalhando. Que? Como assim, você, você me viu batalhando? Esses dias aí, você tava batalhando, hã, eu observei tudo, eu, eu até pensei em ajudar, mas, mas parece que você não precisava de ajuda, você, tá sendo muito forte. Claro, eu sou um vampiro forte, ninguém é fário contra mim. Hã, e, então quer dizer que, agora você tá um vampiro bem mais forte, mas, uma outra coisa. O que? Quem que é aquele humano lá no seu sofá? Hã, pera, 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 peraí, como você sabe disso? Ah, é, eu, eu, eu te disse, eu tô te observando, mas, algumas semanas, que eu olho tudo que você faz, eu te sigo todo dia. E como, como eu não percebi que você, tava me seguindo? Ai, eu deveria tá bastante distraído mesmo. Mas, então quer dizer que o que você, me viu, me viu na batalha e não foi me ajudar? Mas, você não precisava de ajuda, eu vi que você tava controlando toda a batalha, então, eu falei, deixa ele, uma outra hora eu venho e apareço pra ele. Ah, eu saí todo esgotado da batalha e você nem pra me ajudar? Mas, é que, eu não sabia, foi mal, mas, sobre aquele humano lá, eu percebi que, ele tava virando, né? Não, 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 não chega perto dele. Por quê? Por quê? Porque, porque não é pra chegar perto dele, primeiramente, eu quero que você saia daqui e nunca mais volte. Por quê? Não, você sabe o porquê, desde a última vez que aconteceu, nós nunca mais se falamos. Ah, meu Deus do céu, mas, agora eu sei de ser humano. Ah, e o que você pretende com isso, hein? Relaxa, relaxa, eu não vou usar isso contra você, eu só quero ajudar você e ajudar ele a virar um vampiro. Aham, mas, por que você tá fazendo isso, hein? Não, não sei, eu só quero ajudar, eu só quero reconciliar com você, fazer as pazes, entendeu? E, pelo que eu vi, o humano vai precisar muito de ajuda, hein? Por, por, por quê? Ele tá, tá em transformação ainda, olha como a pele dele tá. Sim, e os olhos dele, os olhos dele ainda estão verdes. Sim, é, o olho dele precisa ficar vermelho, igual o nosso. Ai, ai, mas... Ai, Galante, ele se mexeu. Humano? Ele tá dormindo. Isso, isso acontece, vampiros às vezes tem insônia e sonambulismo, então, vai acontecer isso mais. Mas a coisa mais estranha desse daqui é que ele dorme de olho aberto, olha isso. Então, é que na verdade ele está em estado vegetativo, é como se os olhos dele estivessem abertos, mas ele não enxerga nada. Ah, então quer dizer que ele tá em estado vegetativo, quer dizer que ele tá virando uma vegetação, entendeu? O quê? Você é burro? Vegetativo, é quando o corpo fica parado. Ah, pensei que ele tava virando uma vegetação, já ia nascer umas plantinhas assim. Mas, seguinte, eu vim aqui só pra falar isso, tá bom? Que agora eu tô de volta e se precisar da minha ajuda pra conhecer a minha mãe, ai, gostei da sua casa, hein? É, eu sei, né? Casa Style, vai! Ih, minha casa é muito bonita, né? Você dorme aonde? Eu durmo aqui, assim. Quando tá calor, eu durmo mais perto da geladeira. Quando tá frio, eu durmo mais perto do forno. Ué? Você não tem nada de comida? Pra quê? Eu só preciso de sangue. Então, mas eu tô falando. Ué? Comidas com sangue. Sangue eu gasto na rua aí, ó. É minha fonte aqui de sangue, ó. Pena que... Bom, tá bom, ó, ó. Eu vou te dar uma sopa de sangue. Hum! Pra você jantar, tá bom? Aham. Mas eu vou embora pra minha mansão. Mansão? É. Oi? Ah, pena que sua mansão não é que nem a minha aqui. A minha mansão é muito bonita. Aham. Você mora debaixo da poxa, tem uma TVzona. Ué? Quem diz? A minha casa... Certeza que você achou essa TV, né? Não, eu comprei... Ou você roubou? E eu roubar as coisas? É muito feio roubar as coisas. Eu sei disso. Ah, mas então... Eu tô indo embora agora, tá bom? E precisar de ajuda pro humano, é só gritar o meu nome que eu apareço, tá bom? Aham. É bom te ver, tá bom, Speed? Eu vou indo embora. Tá, tá. Tomara que eu nunca mais volte. O quê? Foi. Foi que você tá olhando pra um nada aí? Não, não, não. Eu só tava olhando o seu, mano. Cara. Tá bom? Tá. Tchau, Speed. Ah, vaza, vaza. Ai. Eu não gosto desse cara. Desde a última coisa que aconteceu. Ele... Ele... Eu e ele... Nós paramos de se falar. Eu ainda tô... Como assim? Sai daqui logo e para de me vigiar. Anda, vai lá pra sua vida, pra sua casa. Não sei o que você tá ganhando aqui comigo. Vaza. Meu amor de Deus, cara chato. Mas... Eu acho que já tá na hora de eu tentar acordar esse humano. Na verdade, eu nem sei qual é o nome dele. Ele me falou. Eu acho. Eu acho que ele me falou ontem, né? Antes dele dormir. Era Jailson? Denilson? Não. Romilson? Ah. Já... Jailson? Não. É... Jack. Jack. Jack do balde. Ô, Jack do balde. Jack do balde. Me deixa dormir. Jack do balde, acorda. Me deixa dormir, pelo amor de Deus. Mas peraí. Eu ainda tô aqui. Ué. Você dormiu por... Dois dias e uma noite. Dois dias... Não, mentira. Você me deixou aqui por dois dias. Ué, eu ia fazer o quê? Me acordar pra me mandar pra casa. Ué, você reparou na nossa pele? Claro que reparei na minha pele. Ela é muito bonita. O que que eu vi com a minha pele? A sua pele ficou um pouco mais branca. O que que você fez comigo? Eu... É, é... Era pra eu ter te matado, mas não deu certo. Aí parece que você virou vampiro. É o quê? É o quê? Você tentou me matar? Ué, eu ia fazer o quê? Deixar você vivo? Sabendo que o vampiro te mordeu? Claro que era pra deixar vivo. Você não é vampiro. Que... Ah, eu fui mordido por um medigo, agora ele quer me matar. Eu não sou medigo, eu sou vampiro, eu já falei pra você. Você mora debaixo de uma ponte, como isso não é ser medigo? Mas... Eu moro debaixo da ponte, mas eu tenho uma TV de tela plana, eu tenho uma geradeira de duas portas, eu... É isso que ladrões fazem, pegam coisas de gente rica. Medigo não é ladrão, onde você viu que medigo é ladrão? Meu Deus do céu, esse cara tá entrando em desespero. Ó, você viu que sua pele tá ficando branca, né? É porque eu tô te transformando em vampiro. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Esse cara nunca vai acreditar com você. Mas não existe essas coisas de vampiro. Não pode, não pode, não pode. Tá bom, que seja, que seja, que seja. Ó, seguinte. Você vai descansar mais um pouco, que daqui a pouco eu deixo você ir pra sua casa. Então eu vou aproveitar essa sua televisão aí, que você roubou. Eu não roubei, eu comprei o meu dinheiro. Não, tem dinheiro. Quem disse que eu não tenho dinheiro? Não, eu tenho dinheiro sim. A sociedade que fala que medigo não tem dinheiro. Hã? Capitalismo. Eu assisto televisão, vai, vai, vai fazer suas coisas lá então. Ah, tá bom. Ah, eu não tô com problema. Ai, e agora? Como eu posso fazer esse cara ficar comigo e acreditar que eu sou... O vampiro.